Carro Mendes, agora aqui na 15 de novembro, porque eu estou na nova Globo Renault, chegou a sua hora de ter um Renault zero quilômetro e Renault zero quilômetro aqui em Joinville, é na nova Globo Renault do bairro Glória, que para começo de mês dá com ofertas de batíveis, bom dia Anísio. Bom dia Fábio, com certeza vamos repetir o sucesso de fevereiro, batemos todas as metas e objetivos da empresa, aguardo você aqui, me procure meu nome Anísio, vou facilitar tudo para você, o sucesso da Paradona continua, vem já para cá, parcela até 90 dias, eu disse até 90 dias, mas vem já, estou te aguardando. Parcelas até 90 dias, não dá para perder a oportunidade, olha a primeira oferta que tem para você, aqui na nova Globo Renault do bairro Glória, o Renault Quid, este é básico, a partir de R$ 29.990, R$ 29.990, para esta semana, para começar o mês de março, na nova Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Captur completa, ela não é automática, a partir de R$ 79.990, R$ 79.990, R$ 79.990. Na nova Globo Renault do bairro Glória, para este mês, tem Renault Duster Expression, 1.6 câmbio automático, a partir de R$ 73.990, R$ 73.990, R$ 73.990, para fechar o pacote de ofertas da Liga Zero Kilômetro, na nova Globo Renault do bairro Glória, para o começo do mês de março, tem o novo Sandero Step Away, ele é completarço, a partir de R$ 61.940, R$ 61.940, R$ 61.940, R$ 61.940, R$ 1.940, R$ 1.940, R$ 1.940, R$ 1.940, R$ 1.940. Mas na nova Globo Renault do bairro Glória, além da Liga Zero Kilômetro, tem também o melhor semi-novo para você, olha só esta super oferta, FIGGET IDEA, esta é uma Adventure Completaça, câmbio automático, o N2010, por R$ 27.990, R$ 27.990. Agora, olha só que coisa linda, este Chevrolet Onix RTZ, este é 1.4, ele é completo, o N2010, R$ 2.017, por R$ 45.900, R$ 45.900, seja zero quilômetro, seja semi-novo, o local certo para começar o mês de março, com grandes ofertas, é na nova Globo Renault do bairro Glória e Anísio. Isso mesmo, rua 15 de novembro, R$ 3.622, aqui no Glória, Tiago Ar, vem já para cá, mas vem logo. Vem para a nova Globo Renault do bairro Glória, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.